Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma torta de creme de leite super fácil, super rápida e que fica muito gostosa. Para fazer essa torta eu vou usar dois ovos, clara e gema. Estou usando aqui um ovo tamanho médio. Agora com esses dois ovos eu vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou acrescentar aqui também meia xícara de açúcar, mas se você quer ela bem doce você pode colocar até uma xícara cheia. Estou usando xícara tamanho 240 ml. E mais eu vou colocar só meia xícara porque eu não gosto muito doce. Depois com o recheio doce vai ficar muito forte. Vou acrescentar também aqui duas colheres de sopa cheia que podem ser margarina ou manteiga. Vai dar umas 70 gramas. Bom gente agora eu preciso bater bem esses ingredientes. Se você quiser pode fazer no liquidificador essa parte. Eu vou bater bem aqui com o fuê até que esse açúcar dissolva por completo. Então vai levar aqui um minuto mais ou menos. Já misturei bem. Agora vou acrescentar aqui uma pitadinha de sal. Para quem gosta pode colocar. Pronto. Já misturei o sal. Agora é só acrescentar farinha de trigo. Essa torta não vai leite e nem água. Então é só o creme de leite que a gente usa de líquido. Por isso é uma torta de creme de leite. Eu vou colocar então a primeira xícara de farinha de trigo. Tô usando sempre a xícara tamanho 240 ml. Vou misturar aqui a farinha. Você já pode pré aquecer o forno uns minutinhos antes a 200 graus. Agora eu só misturo aqui a farinha. Já misturei a primeira xícara. Agora vou colocar a segunda xícara de farinha. Essa eu vou colocar aos pouquinhos para ficar melhor de misturar. Então de farinha de trigo vai 280 gramas de farinha. É importante que você não use ovo muito pequeno. Se o ovo for muito pequeno você use 3 ovos. Mas eu vou mostrar o ponto certinho da massa. Para você não errar. E se você errar você conseguir resolver na última hora. Coloquei toda a segunda xícara de farinha. Agora deixa eu mostrar para vocês antes de colocar o fermento qual o ponto da massa. Ó gente essa massa não fica líquida. Ela fica um pouco pesadinha. Mas não fica firme. Ó. Então o ponto certo dela é esse. Dependendo do tamanho do ovo que você vai usar. Se ela ficar muito mole. Você coloca um pouco mais de farinha de trigo. Até ficar nesse ponto aqui. Então agora eu vou colocar o fermento de bolo. De fermento de bolo eu vou usar uma colher de sopa cheia. E vou misturar aqui na massa. Se você achar melhor agora para o final pegar uma colher para misturar. Pode pegar. Bom gente peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma ela tem 22 cm de diâmetro. Untei ela com manteiga e polvilhei farinha de trigo. Você pode usar qualquer forma. Até aquelas com buraco aqui no centro. Que seja de 21 cm dá tranquilo. De recheio hoje eu vou usar gotinhas de chocolate que tem no mercado para vender. Tem também as frutas cristalizadas que você pode usar. Pode ser também nozes, picada, pedacinhos de barra de chocolate. Qualquer recheio que você quiser. Eu vou colocar hoje esse aqui. Então aqui tem 100 gramas de gotinhas de chocolate. Agora vou misturar aqui na massa essas gotinhas. Como essa massa não fica muito líquida. As gotinhas não vão para o fundo da forma tá. Nem as frutas cristalizadas também. Não precisa passar na farinha de trigo. Mas você tem que acertar o ponto como eu mostrei ali. O ponto certo da massa para que não precise passar farinha. Nem nas frutinhas cristalizadas e nem nas gotas de chocolate. Agora então é só passar a massa aqui para a forma. Eu peguei uma forma bem alta. Porque se ela crescer bastante não tem perigo de virar massa né. E agora só dou uma ajeitadinha aqui para espalhar a massa. E pronto gente. Vou levar para o forno a 200 graus. Acabei de tirar do forno. Aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus. Agora vou esperar esfriar um pouquinho. Para mim retirar da forma. Esperei esfriar bem. Retirei da forma. Aqui por cima se você quiser pode usar uma cobertura. Tanto pode ser um chantilly. Pode ser um glacê. Pode ser também colocar um leite condensado e coco ralado por cima. Mas eu hoje vou usar um doce de leite com chocolate. Então fica aí a seu gosto o que você quer colocar aqui por cima. Pode ser também um doce de leite né. Sem chocolate. Pronto gente. Coloquei aqui por cima então o doce de leite com chocolate. E agora eu dou uma espalhada bem aqui. E agora eu faço isso aqui ó. Com a colher. Para que fique um efeito diferente aqui por cima. Dou uma puxadinha. Encosta a colher e puxo. E agora coloquei um pouquinho de coco aqui na peneirinha. E vou bater aqui ó. Então agora só nos resta cortar essa delícia. Olha a situação gente. A fofurinha dessa massa. Nossa. Maravilhosa. E super fácil de fazer né. Vamos ver então. Olha isso. Olha esse pedaço que maravilha. Vou colocar aqui no pratinho. Agora vou tirar um pedaço aqui para falar para vocês. Mas olha a fofura. Deliciosa. Bora lá. Gente não vou falar. Tá delicioso. Mas vocês precisam fazer. Porque não tenho palavras para expressar. A delícia que ficou essa torta. Massa perfeita. Super fácil de fazer. E muito gostosa. Então façam para a família que vai ser sucesso. Um beijo. E tchau gente.